Corinthians e Portuguesa entraram em campo para ver quem ia ficar com o título e com o prêmio de 45 mil dólares, motivo suficiente para que os dois times tentassem o gol logo no início da partida. Aqui, Jairo cobrou uma falta direto no travessão. A Portuguesa fez a mesma coisa, Toninho bateu e bola na trave. As duas equipes continuaram no ataque e foram perdendo as suas chances. Nesta, Lê dentro da área chutou em cima de Ronaldo. Gol mesmo, só saiu no segundo tempo. Jorginho foi lançado na área do Corinthians, dominou e atrasou para Lê, que fez 1 a 0. Com a Portuguesa na frente, o jogo e os nervos dos jogadores do Corinthians esquentaram. Fabinho sofreu falta de Henrique, revidou e foi expulso. Com um jogador e um gol a mais, a Portuguesa resolveu jogar na base do contra-ataque. E poderia ter definido o jogo a seu favor se os seus jogadores não perdessem tantos gols. Como castigo, quase no final da partida, Tupanzinho de cabeça venceu o Sidimar e empatou, 1 a 1. A decisão do torneio Vicente Matheus foi para os pênaltis. Cada time errou duas vezes. Na segunda série, Vladimir marcou para a Portuguesa. Na sua vez, Valmir cobrou com estilo, mas a bola bateu na trava esquerda e saiu. Final, Portuguesa 4, Corinthians 3. Para a Lusa, couberam o troféu, os 45 mil dólares e o doce sonho de ser campeã.